A freguesia comemora este domingo 229 anos. Para a festa estão preparados diversos eventos, entre missa e sessão solene. O presidente da junta do Corral das Freiras, Manuel Celestino Jesus, leva-nos pelos caminhos de uma localidade onde há sítios onde não se consegue ver o mar. O que celebrámos é o Estatuto de Paróquia Independente, que em 17 de março de 1790, por carta da Régia da Rainha, Dona Maria I, declarou autonomia àquela paróquia, separando-se, neste ano, definitivamente da paróquia de Santo António, porque havia só apenas uma capelinha nos anos anteriores, de 1790, que foi logo a primeira capelinha construída pelas freiras do Convento de Santa Clara, quando foram-se refugiar no Corral das Freiras após a invasão dos cruzares franceses no Funchal. E tinha nessa capelinha o Santo António. Aquele da Freire que tem sido. Exatamente. Nesse mesmo ano da paróquia independente, foi também declarado que a igreja paroquial teria como devoção a santa que era Nossa Senhora do Livramento. E passou a ser paróquia Nossa Senhora do Livramento, que até hoje continua a ser e felizmente bem. Mas quando tu passou a ser freguesia, passou para o Conselho de Câmara de Louvos ou continuou no Conselho do Funchal? Continuou no Conselho do Funchal, só em 1835 que passou para o Conselho de Câmara de Louvos. São anos muitos mais tarde. Em 1770... Também esta decisão da reina que levou a reina e deve ter sido a pedido da população local, na altura, que... Que era muito pouca. Exatamente. Era um conjunto de pessoas que, em 1794, o primeiro registro habitacional que existe, são 110 habitantes na freguesina, aquele vale imenso, em Dançana, aquele vale imenso, que hoje representa agora 10% da área de Câmara de Louvos, por exemplo. Eram 110 pessoas que já tinham alguma atividade à fé, tinha a questão de atividade... Eram devotos? Devotos da atividade paroquial. Eram católicos? Que tinham que vir a Santo António, a Igreja de Santo António. E como já havia essa atividade e esse conjunto de pessoas, então fui declarado dessa forma. E é o que nós comemoramos e vamos voltar a comemorar no domingo próximo. E o que é que está previsto para essa comemoração? Nós, desde que cheguei à Junta de Fraguesia, nós decidimos comemorar estas datas convidando todas as instituições locais que são parceiras no desenvolvimento e no crescimento do Corral dos Freiros e no bem-estar da população. Se é o quê? Casas do Povo? Casas do Povo, clubos, desportivos. E também outras associações que não são da Fraguesia, mas que são parceiras da Junta da Fraguesia atualmente, como ontem, ainda ontem, assinámos um protocolo financeiro com a Associação de Cintas da Madeira no sentido da garantia de mobilidade àquelas pessoas que estão... Hoje é quinta. Hoje é quinta-feira. Sim, exatamente. O quinta-feira e assinámos um protocolo no sentido de dar garantias de mobilidade a pessoas especiais, não é? Que precisam de um vehicle funcial, algumas vezes durante um ano. E isso é o quê? Uma carrinha? Uma carrinha para o efeito. Mas já tem a carrinha ou vão ter que comprar? A Associação tem a carrinha. Nós temos um protocolo de ajuda de custos de modo a que eles garantam e transportam estas pessoas reduzidas na sua mobilidade. E também temos outros protocolos como a Associação de Agriculturas da Madeira que tem implementado na Fraguesia uma delegação e também ainda a Associação de Solar de Geografia em que fizemos um trabalho há pouco tempo excelente que tem a ver com a caracterização de todos os nossos percursos pedestres turísticos e foram criados ainda outros dentro da própria freguesia em que foram todos eles também sinalizados e vamos passar agora, penso que talvez ainda este mês a divulgação desses mesmos roteiros com desdoboráveis que foram construídos de promoção à atividade turística da freguesia. E são estas entidades todas que são chamadas nesta altura, no mês de março as escolas também, a escola lá do local o Polo do Corral das Frescas que agora é a escola de Santo Antônio e são convidadas todas estas pessoas estas entidades que se juntam a nós junto da freguesia para realizar atividades durante este mês de março como forma de comemorarmos a comunidade do Corral das Frescas. E num domingo em concreto está previsto alguma cerimónia? Está previsto uma missa, a missa da Solene da paróquia e logo seguinte a seguir a sessão Solene política onde tem a atuação política que são convidados, o presidente da Câmara o presidente da Assembleia Municipal o governo regional e todas estas entidades e a população em geral para estarmos juntos e comemorarmos esta data especial que é do Corral das Frescas. O Corral das Frescas é uma das freguesias mais pituriscas da Madeira é muito turístico, especialmente a parte vista de cima também julgo que lá há muitos turistas a procurarem o centro da freguesia os acessos foram melhorados nos últimos anos de uma forma significativa há contudo algumas dificuldades, prezão? Sim, naturalmente o Corral pela sua característica própria a sua orografia o seu terreno acidentado Dizem que é o único sítio da ilha onde não se vê o mar é verdade? Nas zonas altas do Corral das Frescas consegue-se ver o mar Mas quem está lá no centro... No centro da freguesia na cota mais baixa não se vê o mar é um facto a cota mais baixa do Corral das Frescas que é o sítio da Ciara Velha de Baixo provavelmente está a 200 metros da cota do mar e não consegue ver o Corral das Frescas que faz que é a parte de sol que apanha a parte de sol da Ribeira dos Secorreiros Ribeira dos Secorreiros que foi por onde subiram as freiras para se esconder do Corral das Frescas exatamente e por isso hoje é a Ribeira dos Secorreiros que está associada ao socorro Como é? Pronto Mas para lhe dizer que o Corral das Frescas Exatamente Nós temos eu costumo dizer que o Corral das Frescas teve a sua evolução natural e o marco da nossa história foi em 1962 a chegada à estrada do centro da freguesia A tal velha estrada A tal velha estrada que parte dela hoje fechada Acho bem para estar fechada ou não? É uma questão de segurança o que nós temos que ter a noção e quando cheguei junto à freguesia e durante o meu mandato anterior pedi duas avaliações ao Laboratório de Engenharia Civil da Madeira no sentido de no sentido de avaliar as escarpas daquela estrada o porquê que recebia é que não era possível ou sendo possível com investimento de milhões mas quando se fala de investimento de milhões entre ter entre recuperar aquela estrada que fazia sentido em termos turísticos talvez por isso mas também se me colocarem nós a escolhermos para outra saída indeterminamente desta reabertura nós queremos outra saída Já lá vamos à velha reivindicação de ligar diretamente a freguesia No entanto as estradas hoje aliás houve uma intervenção há dois anos atrás da estrada toda ela diz da lei de Santo António ao Corrado das Freitas a entrada do Corrado das Freitas a estrada tem o túnel também garantiu o túnel garantiu segurança porque é a questão da segurança e isto cada vez os atarcas quem assume responsabilidade nas atarquias a proteção civil é rigorosa nas suas responsabilidades e que a segurança tem que chegar a toda a gente e salvaguardar o bem-estar das pessoas e por isso essa estrada seria um sonho lenda se viesse a ser concretizado A tal de ligação à Câmara de Lourdes Não estou a falar da estrada ainda regional Daquela parte que é mais antiga Exatamente Agora o parceiro até agora não foi favorável nós entendemos as razões pela qual tem a ver só com a segurança porque é tudo muito noite a abrir mas se no dia a seguir cai uma pedra e fere alguém gravemente ou leva a morte acabou a estabilizar toda exatamente como já aconteceu que é uma estrada que castigou além de muita gente até na sua construção até no alto da sua construção houve um acidente de gráfico mas quem vive na freguesia como é que vive? Acha que vive bem? Eu penso que o Corral das Freiras é um meio rural atenção e o Corral das Freiras tem qualidade é agrícola já foi meia tem alguma agricultura agricultura de subsistência familiar é uma agricultura em parcelas de terreno bastante bastante próprias bastante pequenas pequenas reduzidas em que impossibilita muitas vezes estes agricultores que também são são agricultores que é uma mão de obra familiar é uma mão de obra familiar e é sobre de sustentabilidade da sua família não é para comércio mas esta agricultura está fora de qualquer apoio com muita pena minha e nosso no Corral das Freiras está fora de apoio os comunitários Os apoios também têm tem a ver com a dimensão Exatamente tem a ver com a dimensão não foram pensados para que mais reduzido e o que mas há uma grande atividade agrícola já foi mais no passado por exemplo em milho no final do século 15 o Corral das Freiras produzia 100 toneladas de castanhas anualmente tinha vinho produzia vinho produzia fruta da melhor fruta que havia na Ilha da Madeira produzia do melhor mel já na altura e os produtos já não são não não a castanha ainda é a castanha ainda é não nestas toneladas claro mas em 10% existe a ginja que também é bastante específico no Corral das Freiras existe a cereja está muito hoje a agricultura associada a fruta da época a cereja também existe em grande quantidade na parte mais a norte da freguesia a ginja só dá a mesma a norte e depois existe a castanha em toda a área do Corral das Freiras e as pessoas têm rentabilidade desse cultivo? no fruto da época sim no fruto da época sim até porque são frutos de qualidade atenção a castanha do Corral das Freiras é de muita qualidade a ginja não existe muitos locais na Ilha da Madeira a produzir ginja há uma grande procura na época que agora acontece no mês de julho há uma grande procura e é um produto bem valorizado para os seus produtores e isso é bom reverte para a economia da freguesia para a economia local exatamente havia uma forma de rentabilizar ainda mais a ginja que tem a ver com com ser legalizado os lequeiros do Corral das Freiras que não é até aqui isso é um processo que está em curso nós temos em mente nós temos em mente e espero que venha a ser concretizado ou financiado uma ideia há três anos atrás como presidente da casa do povo local que seria criada uma licuaria comunitária que tivesse uma gestão de uma cooperativa ou de uma outra associação mas acima de tudo penso que enquadrava melhor na cooperativa no sentido de haver alguma legalização nestes lequeiros a ginja própria do Corral a natural do Corral uma espécie de marca de marca em que permitiria esta licuaria comunitária que o senhor José o senhor António o senhor Manuel fosse lá fosse produtores de ginja mas que fossem lá fazer a sua agência em garrafas mas havia uma certificação de todos os professores havia uma certificação do produto também continuava a ser um produto casário mas era um produto certificado isso seria interessante fazer esse projeto e penso que andou aqui algum tempo perdemos algum tempo neste porque tem muito a ver com o espaço tinha que ser apropriado pela licuaria penso que foi encontrado há pouco tempo e espero que as entidades responsáveis como o Governo Regional a Secretaria de Agricultura precisamente e também com o apoio do nosso município venha isso acontecer no Corral das Franças porque acho que era o mais-valia para estas famílias produtores de ginja quanto às castanhas estamos a atravessar uma fase complicada por causa do paradisói com a praga da Vispa do Castanhão está a ser tratado combatido com o parasita agora no início de abril vamos fazer novas largadas de combate que é um combate biológico e isso está a resultar? a previsão e os estudos que há a nível nacional e também no território francês é que só vem de 4 ou 5 anos que se vê o efeito o mundo desestabilizeu para nós para já estabilizeu eu sei que a secretaria tem vontade e vai fazer novas largadas através destes técnicos o que se pede no futuro o castanheiro do Corral das Franças que na altura era cultivado numa zona mais florestal da Fraguesina numa cota superior isto porque os castanheiros tiveram à época um ciclo no passado que era a vinda da madeira destas árvores e não tanto fruto só que quando acabou este ciclo de vender madeira para móveis que eram construídos para a classe nobre da sociedade sim e isso acabou exatamente passou então passou o Corral das Freras a explorar a castanha e bem e bem porque o Corral das Freras as pessoas do Corral das Freras tiveram a capacidade de transformar a castanha que não se vê em muitos sítios a nível nacional até a nível nacional em bolos em sopas em fresas aliás há lá a restauração o qual tem menus completos só baseados a castanha e esta capacidade que as pessoas tiveram de transformar a castanha em que faz parte que é a simbologia da gastronomia do Corral das Freras foi um ato de inteligência por parte deles o que se perde é que não se pode perder nunca o castanheiro porque o Corral das Freras costumo dizer até de lume é brincar que o Corral das Freras perdeu as Freras mas continua ultrapassou o assunto e continua a viver agora sem castanhas e penso que ultrapassou era um carinho mais difícil exatamente será muito mais difícil até porque isso ia mexer com a economia da freguesia exatamente e há muitas pessoas os seus fregueses por assim dizer que o procuram para pedir ajuda procuram a junta de freguesia para ajudar a junta de freguesia do Corral das Freras tem o seu plano de atividades tem também o seu plano plurianual de investimentos como todas as juntas de freguesia têm que ter nós fomos sensíveis somos muito sensíveis à parte das atividades onde incluámos a área social cultural desportiva os inventos que se fazem na freguesia a promoção da freguesia e nós felizmente somos muito procurados sempre o Corral das Freras as suas famílias uma grande parte delas são pessoas humildes trabalhadoras mas que não são têm as suas dificuldades financeiras num passado que foi mais rigoroso em que construíram as suas habitações mal construíram vamos dizer a verdade com um pouco aloque exatamente era o desenrasco por assim dizer e hoje apresentam uma série de dificuldades nessas moradias com indutações humedades é também uma freguesia muito sujeita às intempéries exatamente também tem a parte do clima que é bastante rigoroso no Corral das Freras e nós no nosso plano de atividades nesta área cultural em que apoiamos a reconstrução destas habitações principalmente nomeadamente duas partes da habitação que para nós são extremamente importantes que é ter uma casa de banho com dignidade e a cozinha com dignidade onde possam juntar a família e tomar a sua refeição e nesse aspecto a juntar ajuda nós temos com um orçamento em média anual nestes últimos 5 anos de quase 28 milheiros em média tem uma população pequenina é verdade é uma população pequena mas os pedidos são enormes sim mas o orçamento a junta é muito pequeno hoje com os protocolos com o protocolo do acordo do Estado do Fundo de Financiamento de Freguesia mas através do acordo de execução com a Câmara Municipal Câmara de Lobos temos este ano corrente 178 milheiros já é razoável mas atenção nós temos o Corral das Freiras temos uma grande diária de intervenção no que toca a variedades públicas principalmente urbanas aquelas do acesso a moradias muitas delas com declives acentuados todas elas limpas e com manutenção permanente temos uma equipa com trabalhadores do Programa Ocupacional trabalhadores e também da Câmara Municipal temos uma equipa que todos os dias estão a desmatar a fazer limpeza de variedades urbanas e desmatar os percursos pedestres no que toca os percursos pedestres atenção que o Corral das Freiras começa na parte entre pela boca dos namorados que está a nossa responsabilidade os percursos pedestres e acaba por baixo do Pico Rui é uma área bastante grande exatamente em que todos os dias tínhamos problemas as pessoas envelhecem não é estas variedades urbanas que para nós jovens ou de meia idade um dia tenho que começar a me colocar mas apesar da variedade estar em boas condições já não nos pedem só varandas onde há a possibilidade de ao risco de se caírem e se magoar já nos pedem com o reméu no percurso da variedade para se poderem segurar isto tem a ver com a perda de mobilidade e tem a ver com o aumento de pessoas idosas que também se verifica lá exatamente e depois a segurança destes estrelhos maravilhosos que dizemos que os roteiros turísticos quando criamos os roteiros turísticos também estão preparados para dar resposta e aqui engloba colocar cabos colocar pontes e ainda conseguimos interver que é nos acessos aos terrenos agrícolas e naquelas que são os caminhos agrícolas aquelas que são passagens coletivas de acesso a estes terrenos onde também mais uma vez pela idade avançada dos agricultores a dificuldade na mobilidade aumenta e vamos lá nós interver e temos vindo a melhorar estes acessos também que aproveitámos alguns deles e colocámos eles no oposição de misto que tem dupla funcionalidade melhoramos o acesso agrícola mas também estamos a promover um roteiro turístico e tem sido desta forma o nosso trabalho para além na área social gostava aqui de referir que desde 2015 foi implementado na freguesia e também por causa da questão da desertificação a natalidade que para nós é um prémio de natalidade em géneros de farmácia e vai até 450 euros nós também implementamos isto na freguesia além da alimentação de emergência social alguma situação pontual que seja identificada é muito comum costuma aparecer não tanto como quando chegámos lá há 50 anos atrás hoje está um pouco mais estável mas acontece acontece e depois também aquelas pessoas que vivem idosas que vivem sozinhas e que precisam de um eletro de mestre e os jovens e os jovens o que é que fazem na freguesia vivem na freguesia mas estudam fora da freguesia alguns deles apesar de haver uma escola hoje o jovem do carro das freiras felizmente hoje temos jovens licenciados em diversas áreas mas que trabalham lá não não muitos deles optam quando saem da freguesia não voltam raramente voltam é um facto outros da minha geração que quando decidiram decidiram constituir família e por não terem a possibilidade de adquirir o seu terreno e a sua casa no carro das freiras saíram até em grande número ali para a freguesia vizinha de Santo Andónio e ficam perto na mesma do carro das freiras porque quando se fala e não tem que fazer o transporte quando se fala que o carro das freiras é longe o carro das freiras não é tão longe o carro das freiras do seu centro onde está a paróquia precisamente está a 10 minutos no centro comercial atenção não está a ser tão longe o carro das freiras não a ser tão longe é ali mesmo é pelas suas características tem o seu isolamento associado isso é outra coisa agora que seja longe não é mas há de facto isso e os que ficam é porque fizeram alguma história oportunidade de fazer casa e não digo não ou herdaram a casa dos seus antepassados e conseguiram trabalhar dentro da freguesia principalmente na restauração que é o ramo que dá mais meio número de emprego mas que é uma freguesia uma freguesia que se dizem que fica aos poucos é verdade mas também tem desemprego já teve mais hoje o povo do carro das freiras sempre foi um povo trabalhador você sabe que o carro das freiras teve uma mandobra uma grande mandobra na altura da construção se viu quando houve aquele aquele grande grande o bolo da construção exatamente o bolo da construção o carro das freiras tinha grandes trabalhadores na construção e que estes trabalhadores quando se viram naquela situação de desemprego quando isto acabou não ficaram à espera de ninguém para salvaguardar a sua família e o seu assistente e muitos deles esta mandobra está toda ela em França na sua grande maioria emigrar e está também ela em Jersey voltaram muitos tinham regressado de Jersey para trabalhar na região e voltaram para Jersey novamente e os que ficaram foi aqueles que tinham seu trabalho e que não falta trabalho a eles é muito temos agora também a questão problemática dos que estão a regressar da Venezuela era isso que eu lhe ia perguntar há um grande impacto na sua freguesia temos agora já aproximadamente 100 pessoas na freguesia já faz uma diferença já faz uma diferença e procuram a junta para quê? acima de tudo outra vez o apoio a habitação no acompanhamento existe o acompanhamento do que é que devem-se fazer para se inserir da melhor forma na comunidade e nós fazemos esse encaminhamento mas contudo acima de tudo a preocupação é porque muitos deles tinham casas fechadas há muitos anos e querem reconstruir ajuda para recuperá-las recuperar estas casas e é o que eles mais procuram junto da junta para dizer mas estou a dizer muitos deles também já são pessoas com a idade avançada outros são jovens outros foram estudar estão na escola a estudar mas também foi algo que nos deparámos na freguesia que estamos a trabalhar no sentido de dar condições aos mesmos e se realizar da melhor forma possível a escola teve este não diria revés mas houve uma alteração na gestão escolar que passou a ser a escola do Corral das Freiras passou a ser uma espécie de dependência da escola de Santo António como é que a junta interagiu com isso? eu sei que muito se falou sobre esta mudança na escola do Corral das Freiras muito se disse e talvez o que a lamentar neste processo todo é que se perdeu talvez uma entidade dentro da freguesia porque o conselho executivo está fora da freguesia está em Santa da escola mas que eu sempre disse e fui abordado durante muitos anos por encarregados de educação aquelas mães que se preocupavam afincamente com os seus filhos na escola e após muitas reclamações de muitas mães mais com reclamações mais que muitas delas que formadas mais formadas sem querer ofender as outras não é? mas mais com que estudaram fora daquele Corral das Freiras que se formaram e a preocupação delas é que a escola não estava a ter o melhor rumo possível e porque há certas questões que eu inicialmente pus em traba estas reclamações porque não era eu o presidente da escola eu sou o presidente da junta da freguesia do Corral das Freiras a escola tinha um presidente que devia resolver estes problemas mas dado o arrastamento e o adiar destes problemas e por falta de entendimento entre estas mães e ao senhor diretor na altura o presidente do conselho executivo fui aqui me envolver e também achei que já era por demais e que até porque eu tive sempre a visão eu e estas mães comungava desta visão delas porque a criança no Corral das Freiras deve iniciar o seu ciclo escolar deve estudar o turno no ano perfeito porque tem condições para fazer excelente mas que a partir daí deve sair daquelas montanhas para estudar para ter outras experiências alguém pensava o contrário exatamente houve crianças no Corral durante este ciclo que iniciaram a escola no Corral das Freiras e com 18 anos continuaram a estudar o que é mal o que é mal para o futuro deste jovem mas acha que esta alteração na escola foi positiva e que já não temos muito tempo olha para já em termos de funcionamento que eu tenho conhecimento está a funcionar no seu pleno nunca mais sinceramente nunca mais ouvi uma caixa nenhum encarregado de educação em termos institucionais e até porque esta junta de freguesia desde que eu cheguei apoiamos em média 3 mil euros anualmente a escola nunca apesar nem com outra direção nem com esta estivemos sempre abertos o diálogo e apoiar as nossas crianças e nunca foi impedindo isto no passado agora o que nós sentimos é que há uma maior abertura para a proximidade para o diálogo e para a harmonia escolar e isto é de realçar no Corral das Freiras porque é importante que isto aconteça e de todo o resto muito que se disse muito que se falou não estou muito pré-evereado foi uma boa solução acho que sim acho que foi uma boa solução só há de lamentar neste processo todo como já disse que é que se perdeu uma entidade dentro da freguesia que passou agora para um conselho executivo ao lado que é Santo Antônio e a saúde como é que é na freguesia? nós temos o Corral das Freiras o Zé Alfredo a médica familiar não é? e outras médicas que vão lá duas vezes por semana com outras especialidades temos uma excelente equipa de enfermeiros que conhece bem a freguesia conhece a população já está lá quase uma década juntos a trabalhar e é natural e é natural que as pessoas o centro de saúde ainda há pouco tem tudo renovado tem excelentes condições agora a saúde a saúde está na prevenção como bem se sabe não está só na resposta quando vamos à procura da saúde tem que estar na prevenção e as pessoas têm aptos na sua freguesia não as pessoas são que eu tenho conhecimento as pessoas são dinâmicas dinâmicas no sentido muito trabalhadoras acima de tudo muito trabalhadoras tem a dinâmica face que é no trabalho não tanto no desporto porque também o Corral das Freiras nunca fui virando as pessoas nunca foram viradas muito nem com a piscina ou isso a piscina nós a piscina se o está a funcionar ou não está a funcionar não está a funcionar não está a funcionar deve funcionar melhor nós apresentámos já uma solução ao Governo Regional estamos à espera da resposta que eu acho que temos lá um clube desportivo que é o Clube Desportivo do Corral das Freiras onde eu fui dirigente muitos anos um clube que também fica campeão no Futebol Regional na altura falou-se muito deste clube é um clube que já existe há 20 anos na freguesia e que deve ser ex-decidiado junto a estas relações e ser um parceiro na dinâmica daquelas relações é isto que eu tenho vindo a defender mas para aquele fim para o fim aquático por assim dizer não para transformar não para aquele fim vai ter as modalidades dele fora da lei mas que seja um parceiro confiável na dinamização da espécie é isto que eu já estou a defender uma espécie de uma concessão isso é deem-lhe o nome que quiserem dar isso é que podia ser um excelente parceiro na dinamização do espaço e é isto que eu tenho proposto ao Governo Regional e está entreaberto e penso que vão aceitar esta solução porque o investimento de fiel e fete não é o Corral das Freitas tem excelentes estruturas para o desporto como tem o pavilhão ao lado da escola precisa é a dinâmica e o espaço que é as piscinas é um excelente espaço mas precisa de uma associação lá permanentemente a dinamizar eu tenho ainda mais duas perguntas que estamos mesmo mesmo a terminar uma delas tem a ver com o seu maior anseio para a freguesia até o fim do mandato no final do mandato ainda faltam alguns anos faltam dois anos três sabe que se se fosse presidente da junta de freguesia do Corral das Freitas eu sou preocupado em tapar bráquios de vareda e cortar erva e colocar varandas e dizia que estava tudo ótimo no Corral mas não sou a ser eu tenho uma visão e a minha equipe no Corral das Freitas temos um exemplo do Corral das Freitas nós entendemos que o Corral das Freitas tem problemas de mobilidade nos seus transportes públicos porque o Corral das Freitas é enorme tem estradas que são difíceis e que as pessoas precisam de uma solução de mobilidade dentro da freguesia para chegar ao centro que estava a falar da saúde até para chegar a saúde mais rapidamente e a outros serviços exatamente e a outra situação outra medida que eu acho que vai ao encontro da desertificação no combate da desertificação e é uma medida política que tem que acontecer que tem a ver com o investimento na habitação social deve ser concedida uma oportunidade aos jovens que ainda existem no Corral das Freitas a oportunidade deles constituir família dentro da freguesia tendo uma habitação de retirar aqueles idosos isolados em varedas e lhe dar dignidade no final do seu ciclo de vida que é trazendo as pessoas eu falo em habitações familiares unidades familiares não uma unidade de apoio aos mais velhos não é bem isso que nós pretendemos nós entendemos que devemos centralizar cada vez mais o Corral perto dos serviços onde existe a restauração o supermercado o chefe da terra a saúde essas casas devem ser construídas em volta do centro do Corral e há oportunidade para o fazer e esta medida dava oportunidade dos jovens dava oportunidade que eles estão inscritos no Instituto a mais de 10 anos e até agora não me tiveram a resposta e mesmo assim insistem que não querem sair do Corral apesar de ter lhe proposto sair do Corral das Ferreiras mas não querem sair do Corral das Ferreiras e retirávamos estes idosos isolados lhe dando melhores condições de mobilidade melhor acesso à saúde melhor acesso aos serviços e isto se eu acabar o mandato e se der passos neste sentido eu vou lhe dizer aqui o que costumo dizer a minha equipe eu ia-me embora no final do mandato feliz para o resto da vida Uma última pergunta qual é que é o relacionamento entre a sua junta e a Câmara? Excelente São do mesmo partido? Não, independentemente de ser o partido ou não porque nós estamos lá apesar de sermos o mesmo partido não quero dizer que por vezes não andamos a não digo as aragatas em discordância andamos em discordância e é natural que assim aconteça porque o a Câmara de Lobos o professor presidente tem que olhar pelas cinco freguesias e eu tenho que olhar pelo Corral das Ferreiras não tenho que preocupar com as outras quatro e os outros presentes de junta faziam de igual modo e daí queremos sempre mais e melhor mas as coisas têm vindo a acontecer desde que o Pedro o Dr. Pedro Coelho chegou à Câmara este acordo de execução é mais valer para a junta de freguesia e dão-lhe outro poder de resposta junto da população até porque somos a primeira entidade sempre junto da população somos a mais próxima e também o investimento tem vindo a fazer fizemos a reclassificação do centro da freguesia que veio dar mais dignidade àquele centro fizemos alguns acessos de proximidade com o alargamento de Varedes há planos no futuro um deles que eu considero já existe outros acessos identificados com o alargamento de Varedes que têm que acontecer e há outro que eu considero importante que aconteça nestes três anos são dois mas todos eles importantes mas eu acho que eu considero mais importante a questão da unidade de proteção civil local a junta de freguesia do Corral das Freiras por proposta por a concordância com a proteção municipal do Conselho de Câmara de Lobos com a Comissão Municipal de Proteção Civil nós fundamos a unidade local de proteção civil na freguesia esta unidade tem alguns meios não é? alguns meios dos bombeiros exatamente já temos lá os meios dos bombeiros que precisam no futuro de um espaço com mais dignidade porque uma garage anexa da junta de freguesia onde a junta de freguesia paga as despisas de permanência naquele espaço mas não é a questão do custo mas sim da dignidade que estes bombeiros devem ter mas que se crie a base a estrutura da unidade local de proteção civil num lugar que já tem identificado que era a antiga escola a primeira escola a antiga escola hoje encerrada das casas próximas que ficava perto do centro da freguesia em que esta unidade de proteção civil tinha objetivos claros que tem muito a ver com a prevenção e mitigação de riscos com a formação à população porque esta freguesia é bastante castigada com muita frequência exatamente com muita frequência que se dê formação às pessoas que se forme até os profissionais que trabalham naquela freguesia que se passe ações de sensibilização e que seja uma unidade local onde esteja preparada para um golo geralmente em caso de isolamento com a sala de formação e que se adota do lado então sim os bombeiros com a dignidade que eles merecem Manuel Celestino Jesus o presidente da junta do Corral das Freiras uma freguesia que este domingo assinala 229 anos de existência do Corral das Freiras do Corral das Freiras e do Corral das Freiras